Eu sou a Marcela, sou da União da Juventude Socialista, a UJS. Hoje a UJS está completando 25 anos de luta. É festa! São 25 anos de muita luta. Bora lá falar com a galera? É que a gente pode construir uma sociedade diferente. Uma sociedade com mais educação, com mais trabalho e renda. Uma sociedade que tenha mais cultura, mais acesso ao esporte. A sociedade a gente acha que é o socialismo. Um sistema mais igualitário para todo mundo. Por que essa organização é importante na tua vida, Camila? Nossa! Gente, porque a gente tem que transformar. A gente precisa de revolução. O jeito que está esse daqui, esse sistema, não dá mais. Eu não seria o alemão se não fosse a UJS. Para mim essa data é significativa demais. Porque faz 25 anos que eu participo de atividades políticas. Eu comecei a participar da luta pelo socialismo, da luta por um Brasil mais justo, mas de maneira mais engajada na UJS. Um jeito diferente de fazer política, um jeito diferente, animado, extrovertido. E a partir daí foi que eu quis ingressar na UJS e mostrar a minha política, que é a diversidade sexual LGBT e combate à homofobia. Então a UJS me cativou pela diversidade que ela é dentro da sua entidade. Eu sou a primeira diretora drag queen e militante na UJS. E para mim é uma honra, né? Porque trabalhar com essa juventude, bem, não tem nem o que falar. Foi a UJS que me ensinou a lutar, organizar greve, passear com a manifestação, juntar a gente, discutir os problemas do Brasil. E foi fundamental para fazer da UJS a organização que ela é hoje. Por isso eu queria passar para você aqui também a sua homenagem, para você poder levar. Aldo Rebelo, primeiro presidente da União da Juventude Socialista. Aldo, o que é a UJS? Uma organização da juventude do Brasil, que reúne jovens estudantes, trabalhadores, ativistas culturais, jovens camponeses, jovens da periferia das grandes cidades brasileiras. Satisfação total, salve o jovem da UJS. Satisfação, vamos juntos. É sempre um bom a gente poder estar juntos conversando com a planilha. Eu vou dizer assim, as oportunidades são difíceis, mas elas estão aí, elas estão aí. O que está faltando para a juventude viver melhor? Revolução, né? Sim, isso não muda. Não muda a rugem do meu coração.